Essa história começa quando os meus pais se separaram porque o meu pai traiu a minha mãe com a minha tia. E pouco tempo depois, meu pai já estava com várias namoradinhas, mas nenhuma séria. Até que ele conheceu a minha atual madrasta. Ela, na época, era viúva, mãe de três filhos e morava no sítio. O filho mais novo dela era da minha idade, seis anos. O do meio, oito, e o mais velho, doze anos. E o meu pai foi morar no sítio com ela. A nossa guarda era compartilhada. Então, no meio de semana a gente ficava com a mãe e no final de semana a gente ficava com o pai. E nas férias também era compartilhada. Mais ou menos uns dois anos depois, quando eu já estava com oito anos, minha mãe mandou eu e o meu irmão para a casa do meu pai para a gente passar Natal na casa dele. Só que quando a gente chegou lá, a gente não passou Natal na casa dele. A gente passou Natal na casa da irmã da minha madrasta. Nesse dia do Natal, meu pai só tinha uma moto para andar. Então, ele colocou os quatro rapazes no ônibus e eu fui de moto com a esposa dele. E era uma estrada de chão, uma casa bem simples. A gente chegou lá. A casa era bem de terra, não tinha cerâmica e também não tinha porta. E nesse dia, estava chovendo muito mesmo. Já era mais ou menos umas meia noite, uma hora da manhã, quando todo mundo já tinha comido e decidiram voltar para casa. Mas o meu pai não quis que eu voltasse de moto com ele, porque estava chovendo, estava barro, estava perigoso para voltar para casa. E aí, ele colocou os três rapazes no ônibus e deixou o filho mais velho da minha madrasta, que na época tinha 14 anos, na casa da tia dele. E falou para eu dormir lá também, que amanhã eu ia de ônibus com o filho mais velho da minha madrasta. Como a casa era muito estranha e tinham pessoas que eu não conhecia, eu comecei a chorar pedindo para o meu pai para, por favor, não me deixar ali. Mas o meu pai falou que era perigoso, que no outro dia me levava. Mal sabia ele que o perigo estava ficando comigo. Bom, já era mais de duas da manhã. Os adultos, todos já estavam bêbados e todo mundo capotado. A irmã da minha madrasta, vamos chamar ela de tia, me colocou para dormir no quarto dela. E ela colocou um colchão no chão. Lembra que eu falei que a casa não tem porta? Pois é, eu deitei no colchão no chão e estava muito escuro, estava todo mundo dormindo. Estava um escuridão danado. Quando passou um pouquinho, eu senti mexer na minha coberta. E eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. Eu estava com um vestidinho rodado verde e de calcinha. Eu não tinha hábito de usar calça e nem short. Eu gostava muito de vestido, sempre fui muito feminina. E por mais que eu tivesse oito anos de idade, eu era tão miudinha, tão magrinha, tão esmirradinha, que eu parecia ter uns cinco aninhos. Enfim, quando eu senti mexendo na minha coberta, eu paralisei. E aí, eu senti mexendo em mim. E eu não conseguia me mexer. E aí, de repente, colocaram uma mão na minha boca. Literalmente, uma mão na minha boca. E eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia mexer, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia nada. E eu não conseguia enxergar nada também. E aí, de repente, puxou a minha calcinha. E aí, começou a me penetrar. E doía muito. Muito mesmo. Era uma dor extremamente insuportável. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia mesmo. Eu só queria que aquilo acabasse. Mas eu fiquei parada. Eu fiquei sem reação. Eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. E quando acabou, eu lembro que tirou a mão da minha boca e eu olhava pra cima e eu não enxergava nada. Tirou a mão da minha boca, colocou a minha calcinha no lugar. E quando foi sair de cima de mim, eu consegui passar a minha mão na cabeça. E eu senti um cabelo áspero, cacheado. Depois que isso acabou, eu só sabia chorar. Eu só sabia chorar, 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 chorar. E ali, eu vi o dia amanhecendo. E aí, eu fui no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu não conseguia nem fazer xixi. De tanta dor que eu estava sentindo. Na minha calcinha, tinha sangue. Também tinha um trem branco, muito nojento. Eu fiquei com muito nojo. Eu lavei a minha calcinha. E eu fiquei sentindo dor o dia inteiro. E aí, a minha tia colocou eu e o filho da minha madrasta dentro do ônibus. Ele não olhava na minha cara. E eu sabia que era ele. De algum jeito, eu sabia que era ele. E dentro do ônibus, eu perguntei assim. Por que que ontem você me machucou? E ele começou a falar. Eu te machuquei. Larga de ser louca. Você está louca. Você deve ter sonhado. Você deve estar vendo coisas. Para de falar isso. Ninguém vai acreditar em você. Você fica falando coisas de mim. Nossa, para com isso. E eu, como era uma criança, comecei a ficar com dúvida de mim mesma. Comecei a falar. Gente, mas a dor que eu sentia, ela estava ali. Então, eu sabia que eu não estava doida, que alguma coisa tinha acontecido. Quando eu cheguei na casa do meu pai, eu só sabia chorar. E chorar, e chorar, e chorar. E eu não sabia. E o meu pai perguntou o que tinha acontecido. Mas eu não sabia o que tinha acontecido. Como eu ia falar para ele uma coisa, que eu não sabia o que era. Sem contar que a minha mãe sempre falou que se alguma coisa acontecesse comigo na presença do meu pai, ela não ia chamar a polícia. Ela ia chamar os caras para mandar matar ele, arrancar os olhos dele fora. Porque eu amava muito o meu pai para imaginar a minha mãe mandando matar o meu pai, sabe? Eu era uma criança, então era assim que eu pensava. Enfim, eu convivi com isso durante bastante tempo na minha vida. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. E o pior é que depois, todas as vezes que eu ia na casa do meu pai, ele colocava os quatro meninos para dormir num quarto e eu para dormir sozinha no outro. E todas as vezes de madrugada, eu sentia mexer em mim. Eu sentia... Eu nunca mais dormi de vestido. Na casa do meu pai era só de short jeans. Só de short jeans. Eu tinha tanto medo que era só de short jeans. E eu acordava com o zíper da minha roupa aberto, com pessoa mexendo em mim que eu sabia que era ele. Eu não conseguia viver bem, eu não conseguia dormir bem. Eu não conseguia conversar com ele. E as pessoas até, assim, pensavam que eu não falava com ele porque ele era mais velho. Eu dava bem com os mais novos. Mas na verdade, não era por isso. Porque eu sabia que ele fazia mal para mim. Então, eu tentava ficar o mais longe possível daquele monstro, sabe? E eu fui crescendo. Crescendo. Até que eu fiz uns 14 anos e conheci o meu primeiro namoradinho. E assim, todas as vezes que eu e meu namoradinho estavam juntos, ele queria me beijar e tal. E aí teve um dia que ele estava tentando ter coisas a mais comigo. E quando ele veio colocar a mão dele na minha parte íntima, eu não quis de jeito nenhum. Eu tive um comportamento completamente negativo. Eu recusei completamente aquela atitude dele. E eu xinguei. E aí ele disse, o que aconteceu? E eu não conseguia falar. Não conseguia falar para ninguém o que tinha acontecido. E ele começou a fazer chantagem emocional comigo. Se você não me contar o que aconteceu, eu vou terminar com você. Visto que... Visto que...